Chimpa, meu coração que já não anda mais O meu amei há muito tempo atrás Na raciocínio de tanto soltar Ei, 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 eu vi O raciocínio do sol, a gente vem Eu tenho meu coração, eu tenho um rapaz Que prometeu minha mãe me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Eu tenho meu coração, eu tenho uma louquice Ei, 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 eu vi O raciocínio do sol, a gente vem Eu tenho meu coração, eu tenho um coração Eu tenho meu coração, eu tenho um coração A flecha do amor, tô traidando, que é minha amor Eu tenho meu coração, eu tenho que fazer Mas tu é uma paixão, eu amo pelo amor É timidez e demais O raciocínio tem de tanto soltar Mas o medo, quem é o fim? O raciocínio do sol, o raciocínio em mim Mas tá comigo o meu coração Não quer saber que é mais uma paixão Oh, good girl E se eu for de cada coisa, não at interventional Hey, hey, é rupi Ho, ho comigo, não gosto de mim Hey, hey, é rupi Ho, ho comido, não gosto de mim Hey, hey, é rupi Ho, ho comigo, não gosto de mim